Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Juliana Menezes. E o teu nome? Meu nome é David. David. Temos hoje um vídeo pra você, como você pode, com pratinhos de papel, fazer frutas e flores. Espero que vocês gostem da atividade e David vai mostrar a vocês como é que vocês podem fazer, tá certo? Olá, eu sou David e hoje eu vou fazer uma melona. Primeiro 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 eu vou fazer uma melona. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto